Ele botou a mão ali e começou a se arrepender e começava a gritar Cadê meu pau? Cadê meu pau? A partir daí eu fiz uma música. Não! Roubaram meu pau! Capado! Canalha! Não! Roubaram meu pau! Destroço! Estrago! Não! Roubaram meu pau! Castrado! Canalha! Catastrofe! O pesadelo só começou. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Maravilha, Rogério! Que maravilha!